Muito bem, amigos da Rádio Maravilha, hoje na conversa com o Dedé, estou aqui ao lado do Elton Gialdi, que é hoje presidente do SIC Serra, o Elton já esteve à frente do SIC, já esteve à frente do Concepro e hoje à frente, sendo uma das lideranças importantes da Serra Gaúcha, e hoje nós viemos aqui para tratar assuntos, claro, o que mais interessa é os pedágios, como está realmente a situação dos pedágios. Para acabar com esse blá-blá-blá, com esse disse que me disse, nós vamos dar realmente a real situação dos pedágios na Serra Gaúcha. Primeiramente, auto-satisfação, pelo conosco aqui na nossa Rádio Maravilha. Satisfação é minha, eu te agradeço, Dedé, pela oportunidade do espaço aqui, e é importante a gente estar conversando um pouquinho, batendo um papo sobre um tema muito importante, que impacta a vida de todos nós aqui da região da Serra. Então é uma grande alegria estar contigo aí, e estou aqui disponível realmente para te responder aí, dentro da maneira do possível, esclarecer aos teus ouvintes em que momento, em que situação se encontra as questões das concessões, das rodovias, que já houve o leilão, e também alguns outros assuntos que tu quiser conversar. Muito bem, Néstor, na terça-feira, 17h, já teve uma reunião importante aí, principalmente com o secretário dos transportes do Rio Grande do Sul, e é uma situação que dá para dizer que não tem volta, Néstor, realmente os pedágios vão acontecer e com aquela elevação de preço que a gente já sabe. Sim, Dedé, já está definido, já houve o leilão, nós temos aqui, no nosso entorno aqui, são três rodovias concedidas, ou melhor, seriam quatro rodovias concedidas, que é a 122, a 446, a 453, e um pedaço também de 13 quilômetros da 470. Já houve o leilão, nós esperamos aí, desde o início do governo Eduardo Leite, nós acompanhamos essa expectativa de nós termos investimentos em rodovias da nossa região. nós entendemos que nós não temos rodovias compatíveis com tudo aquilo que nós representamos aqui na Serra Gaúcha, é uma região extremamente industrializada, uma região pujante, é uma região que tem um potencial turístico formidável, porém nós temos rodovias realmente medíocres, eu costumo dizer que são medíocres, muito ruins, inseguras, inadequadas por tudo o que a Serra Gaúcha representa. Portanto, nós, há muito tempo, nós defendemos sim que tem que ser através de concessões o investimento. Já está provado que o governo do estado do Rio Grande do Sul, o DAER, a EGR, não são essas que vão fazer investimentos em rodovias, pelo contrário. Já está provado aí nos últimos 30, 40 anos, não tem investimento nenhum em nossas rodovias, nós temos as mesmas rodovias que nós tínhamos há 30 anos atrás, isso é inadmissível, veja o quanto nós crescemos em 30 anos. Então, nós defendemos muito as concessões, porém, nós esperávamos do governo do estado um plano de concessões mais adequado, mais justo aos interesses dos usuários. Infelizmente, o que nos trouxe, o que nos foi demonstrado, nos foi apresentado, foi um plano de concessões que ficou fora dos moldes que nós gostaríamos. Nós teremos aqui na nossa região pedágios 60% acima, mais caros do que qualquer outra região aqui do estado. Nós entendemos que a Serra Gaúcha está sendo prejudicada nesse processo, uma vez que a tarifa de pedágio ficou muito acima do que outras regiões. Quanto à questão de obras, virão, serão implementadas, pelo menos é o que temos a esperança, porém, também, em termos de obras, tem algumas obras importantíssimas para a nossa segurança, para a fluidez do trânsito, que também não estão contempladas. Então, realmente, é um pouco desapontador nós chegarmos nesse momento agora com uma expectativa que era muito positiva e hoje nós percebemos que ficou bem aquém daquilo que nós imaginávamos. Para que você, ouvinte que está nos acompanhando agora pela Maravilha, possa saber, para esse desenrolar, esse disse que me disse, então, por isso essa pergunta direta e essa resposta nossa direta aqui do Elton, em relação à situação dos pedágios. É algo realmente que já é concreto, já é verdadeiro e nós vamos ter que realmente lidar com isso. Vamos ter que lidar com isso. Realmente, a nossa competitividade aqui na nossa região, ela vai ficar comprometida, uma vez que o custo da logística, do custo dos pedágios, na verdade, não foram reduzidos. Nós tínhamos uma expectativa. Hoje, o custo logístico aqui da nossa região, ele está em torno de 20%. E nós tínhamos uma expectativa de nós conseguirmos ter uma redução do custo logístico aqui da nossa região para 12%, que é a média nacional, 10%, 12%, 15%. Eu estou percebendo que, na verdade, a redução do custo logístico não virá, exatamente porque nós estamos trocando um custo pelo outro. Nós temos hoje, se paga hoje um custo logístico por não ter rodovias, por ter rodovias inadequadas. Nós temos muito prejuízo por não termos rodovias. Porém, agora, teremos rodovias, porém, com pedágio muito elevado. Então, essa é a nossa indignação. Nós, na verdade, estamos trocando um custo pelo outro custo. E vamos em frente. Realmente, eu questionei muito o secretário Leonardo Buzato ontem na reunião. A alegação do Leonardo Buzato, do secretário, é que nós não conseguimos uma baixa no deságio, uma proposta da concessionária de deságio mais agressiva, mais adequada, em função do momento. Pois bem, eu falo, se o momento era inadequado, por que ocorreu o leilão? Não deveria ter ocorrido o leilão nesse momento. Se o momento é inadequado, que se espere um momento menos inflacionário, com um custo de materiais e insumos menor, para que se houvesse o leilão. Há exemplos do que ocorreu em São Paulo e no Paraná, que suspenderam o leilão, exatamente porque esse momento agora é um momento de alta de preços. Estamos vivendo um problema inflacionário no mundo, em função da crise, primeiro da pandemia, do fique em casa, e agora também em função de uma guerra que se trava lá na Rússia e na Ucrânia. Isso acaba impactando nos preços de todos os produtos do mundo todo. Portanto, nós entendemos que o governo do Estado agiu precipitadamente fazendo esse leilão e, dessa maneira, não se conseguiu várias empresas interessadas no certame e, tendo uma empresa somente interessada, ela ficou muito à vontade de propor um deságio de 1,3%. Ou seja, praticamente não existiu deságio. A nossa expectativa é que o deságio fosse entre 40% e 45%, a exemplo do que já teve em outros momentos. E a expectativa do governo mesmo era em torno de 25% de deságio. E ficou aquém da expectativa, tanto do governo quanto do grupo de trabalho. Portanto, é frustrante, é indignante nós estarmos, nesse momento, agora, com um presente de grego dessa maneira. No popular, Elton, quanto ficaria o pedágio hoje aqui na Céu Galos? Hoje, para ti ir a Porto Alegre e voltar, nós vamos pagar, hoje, em torno de R$ 35,00. Porém, ele volta, de carro, quando a gente fala em caminhão, isso dá em torno de R$ 180,00. Isso eu estou falando hoje. Porém, a partir do momento que a concessionária se instala, ela já tem um processo de começar a cobrar agora nas novas cancelas aqui da descida da serra, tanto na 446 quanto na 122, ela vai instalar cancelas de cobrança de hospedagem a partir de um ano. Então, em janeiro de 2024, 2023, depois de um ano, 12 meses, ela vai começar a cobrar. E também, onde já existe cancelas, ela também começa a cobrar hospedagem. Porém, ela tem um direito de reajuste desde o momento que ocorreu o leilão. Esse reajuste já vai ser em torno de 15%, segundo a informação do secretário Leonardo Buzado de ontem, da reunião de ontem. Ou seja, então, quando efetivamente se começar a cobrar, já teremos um reajuste, em cima desses R$ 35,00, já teremos um reajuste de 15%, no mínimo. Então, para você ver, e depois de ter a pista duplicada, teremos também, está estabelecido em leilão, um reajuste de 30% sobre o valor em função da duplicação da rodovia. Que coisa. Você, na semana que passou, esteve reunido com o presidente Jair Bolsonaro. Foi colocada essa questão? Qual é o pensamento do presidente nessa questão? Dede, o presidente está com problemas muito maiores que esse. Não é que esse problema seja pequeno, mas, infelizmente, foge da alçada do presidente da República, do governo federal, essa questão que é uma questão estadual. São rodovias estaduais. O que nós tratamos com o presidente e com o Ministério da Infraestrutura foi sobre a rodovia federal, que é a BR-470, ou seja, o trecho que não vai entrar nessa concessão do Estado, que é de Bento Gonçalves à Nova Prata. Isso, sim, nós procuramos, tanto a presidência da República, quanto o Ministério da Infraestrutura, no sentido de iniciarmos um movimento duplica BR-470. O nome do movimento é exatamente esse. Por quê? Porque nós queremos chamar a atenção e botar a BR-470 na lista, no rol de obras que devem ser investidas, devem ser feitas pelo governo federal, uma vez que é uma rodovia federal. Então, de Bento até Nova Prata, nós pleiteamos que haja investimento nos trechos urbanos, a exemplo de Bento Gonçalves, que haja a duplicação desse trecho, que haja a implementação de viadutos que possam nos trazer segurança na travessia dessa rodovia. Temos também o trecho de Veranópolis e de Nova Prata, que são trechos urbanos, e que demandam uma duplicação, uma travessia com mais segurança. Temos a Serra do Rio das Antas, que merece uma atenção, uma obra, porque essa estrada está exaurida já. Ela foi feita há muitas décadas atrás e o fluxo de veículos aumentou muito, e hoje nós continuamos a passar por uma rodovia que praticamente foi feita há 70 anos atrás. Então, nós precisamos ter uma condição melhor de rodovias na Serra do Rio das Antas. A ponte do Rio das Antas, na verdade, é uma ponte que está condenada. Ela é veículo pesado, tráfico de veículos pesados. Há muitos anos já não trafegam por ela e demandam investimentos nessa ponte urgente para que ponha ela em condições de segurança, de tráfico novamente. Então, esse é o objetivo de nós irmos até Brasília e procurarmos o governo federal. É que a BR-470 seja realmente observada, seja vista e que seja colocada no hall de obras. A exemplo do que está sendo feito no Estado, pelo governo federal, a duplicação da ponte do Rio dos Sinos, aqui na BR-116, perto de São Leopoldo. Vai ter mais uma pista ali na Charlau, entre São Leopoldo e o Viaduto. Também a BR-116 Sul, quem vai a Pelotas, estão concluindo agora. Essas duas obras concluem em aproximadamente um ano. Então, nós queremos que, na verdade, a partir do momento que seja concluída essa obra, que o governo federal coloque os olhos na nossa BR-470 aqui para nos dar uma condição melhor de tráfego. Muito bem. Alto de alto e presente do CIC-SERRA, para acabar com esse blá-blá-blá sobre hospedágio, vamos ter que viver com hospedágio, com esses preços que vêm pela frente. Mais uma vez, nós agradecemos aqui, Alto, a sua presença, a maneira como você expõe as coisas. Não adianta nós ficar enrolando, a verdade tem que ser dita. E nós, aqui da Rádio Maravilha, os ouvintes, agradecemos realmente por esse relato e até mesmo por essa informação importante. Muito obrigado mais uma vez. Ok, Dedé, eu que te agradeço a oportunidade e conta sempre com a gente, no que puder colaborar e transmitir aos ouvintes, à população, sempre da forma mais clara possível. Eu acho que a gente tem que tratar os assuntos da forma clara, objetiva, direta, não adianta ficar cheio de meandros, cheio de dedos, para tratar de temas que são importantes a todos nós. Nós temos que sempre encarar de forma muito sincera e muito verdadeira os problemas, as situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Muito bem. Obrigado, pessoal. Então a gente volta a qualquer momento com outras informações, para você que está acompanhando sempre o Conversa Corredé, e daqui a pouco a gente volta com muitas outras notícias dentro das nossas tardes e das nossas manhãs aqui pela Rádio Maravilha. Um abraço.